Oh papai, aonde eu tô chegando aqui? Tamo aqui no 30 minutes break Tem 30 minutos aí de descanso, tá uma fumaça lascada A lot of smoke in San Francisco, guys Mas vambora tentar um peixinho aqui É isso aí, Anza Fisher's Man Fisher's Man Park É isso aí, São Mateu Bora tentar aqui umas risquinhas artificial E é o que tá rolando Desce o dedo no like aí Galera Desce o dedo no like Nós chegamos aqui E vamos ver o que que tá girando aqui, hein Não sei como é que tá Tem uma galera pescando aqui E beber uma aguinha aqui Let's go Let's try Catch anything here Just for fun We're here On Anza Fisher Point E vambora ver aqui como é que tá aqui, ó A situação aqui da galera aqui Da galera pescando aí Galera pescando, tá mareada Ah, it's a high tie It's a high tie, guys Let's do it Let's do it Let's do it Let me lock my car Here you go Galera É isso aí, galera Cada um tem sua opinião própria Comprei essa varinha aqui Vamos carregar comigo Tô gostando E é isso aí Agora dá uma brincada Com a bichinha Chora É isso aqui de hoje Bora, bora Quem sabe vem alguma coisa aí, né E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bora. Bora. Amém. Quem sabe, né galera? Quem sabe vai rolar um... Um Haribo aqui e um Striker, hã? ... 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